Como é que estamos família? Temos aí mais um vídeo no canal, mais um vídeo de transferências. Mas antes de começar quero-vos mostrar aqui uma aposta no site da Betano, jogos da Copa do Brasil. Botafogo a vencer o Bahia, Flamengo a vencer o Palmeiras, empate entre Curitias e Grêmio e vitória de São Paulo contra Goiás. 10€ com ganhos potenciais de 123. Vocês podem apostar nestes jogos nestes resultados como também podem fazer a vossa própria aposta. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado do site da Betano. O site da Betano que é 100% de confiança, apalentar a patrocinar este vídeo e patrocinar o canal, também patrocinar o Porto, o Benfica e os Sporting que são grandes clubes em Portugal. Utiliza o meu código AISJúnior quando fores fazer o registro para receberes 10€ de formidata na tua conta logo após a validação. Os 10€ aparecem quando vocês forem fazer a aposta. Tem os levantamentos imediatos, ou seja, se alguém engenhar com uma aposta podes logo fazer o levantamento que é muito topo. E lá vocês podem então fazer apostas esportivas apostando em vários campeonatos, campeonato português, campeonato inglês, campeonato brasileiro. Como também tem a área do casino com uma variedade enorme de roletas e slots, onde vocês podem se divertir apostando. Já sabem, o link está na descrição e no comentário fixado. Aproveitem muito bem esta oportunidade. Mas atenção, joguem com moderação e também tem que ter mais 8 anos. Obrigado também a Betano por estar a patrocinar mais um vídeo. Tamo junto. Mais um vídeo de transferências aqui no canal. Rumores e transferências confirmadas. As mais atuais aí do mercado. Vamos ter muita notícia interessante no vídeo de hoje. Agradecer pelo vosso apoio no último vídeo. Eu que tinha estipulado a meta de 1.200 likes, conseguimos bater a meta. Portanto, muito obrigado pelo vosso apoio. Vamos tentar bater novamente aqui 1.200 likes para eu trazer o próximo vídeo de transferências o mais rápido possível. Não se esqueçam também de subscrever o canal e ativar as notificações para serem avisados quando sair vídeo novo. E também comentem a vossa opinião relativamente ao vídeo e também as transferências que eu mostrar. Se vocês querem que eu fale de alguma transferência em específico no próximo vídeo que vocês acham interessante, mandem lá no meu Instagram, está aí a aparecer em imagem e também tem o link na descrição. Mas é isso família, vamos então dar início. Já sabem como é que é. Naquela tranquilidade, sigam, sigam. Cala Fiori, defesa central internacional italiano, é reforço do Arsenal e que grande contratação dos Gunners. Jogador que se destacou-se na época passada ao serviço do Bologna, no campeonato italiano. O Bologna que fez uma grande temporada, qualificou-se para a Liga dos Campeões. E Cala Fiori, de somente 22 anos, destacou-se. Foi titular absoluto. Um defesa central de muita qualidade. Ele que também foi convocado para a seleção italiana no campeonato de Europa. Foi titular em todos os jogos. E é um jogador também para o Livalet na defesa. Porque tanto pode jogar a defesa central, como também pode jogar a defesa esquerda. Ele foi contratado por cerca de 50 milhões de euros. Um valor muito elevado. O Bologna que o contratou por 4 milhões ao Basileia. E agora consegue vendê-lo por 50. Uma grande superação na carreira de Cala Fiori. Ele que chegou a jogar na Roma. Depois foi vendido então para o Basileia. Do Basileia foi para o Bologna. E agora é transferido para o Arsenal, quem diria. E não um jovem jogador, 22 anos. Para vocês terem uma ideia. A época passada ele fez 33 jogos. Marcou 2 golos e fez 5 assistências. O que são números muito bons para um jogador que joga a defesa central. Obviamente também fez ali uns jogos a defesa esquerda. Mas realmente são números acima do normal. Não sei em que posição é que o Mikel Arteta vai metê-lo a jogar. Porque na posição de defesa central tem dois bons jogadores. O Gabriel e o Saliba. Vai ser difícil o Cala Fiori tirar a titular de um desses dois jogadores. Mas lá está. Ele pode jogar também a defesa esquerda. E neste momento o Arsenal tem o Zinchenko. E também o Tierney. Se calhar ele vai ser mais utilizado ali a defesa esquerda. Mas é um grande reforço para o plantel do Arsenal. Vai com tudo para esta temporada. O Bayern faz uma proposta de 50 milhões de euros por jovem promessa do Rennes. Estamos a falar de Desiree Doué. Jogador de somente 19 anos. Que fez uma grande temporada ao serviço do Rennes. 50 milhões foi o valor oferecido. No entanto o Rennes pode não aceitar essa proposta. Porquê? Porque o PSG também está muito interessado. E vai tentar bater esses valores que o Bayern está a oferecer. Ou seja, pode subir mais do que 50 milhões. Na época passada ele fez 42 jogos. Tendo apontado 4 golos. E também fez 4 assistências. É um jogador com uma capacidade técnica muito boa. Também um passe de muita qualidade. Visão de jogo. Pode jogar extremo esquerdo. Como pode jogar extremo direito e médio ofensivo. O polivalente no ataque. E uma das maiores promessas do futebol mundial. E para o Bayern de Munique a oferecer 50 milhões de euros. É porque realmente acredita no potencial dele. E pode ser um jogador que surpreenda aí o futebol europeu na próxima temporada. Uma transferência que também me surpreendeu imenso. Foi a ida de Diaby para o Hal Itiad. Jogador que estava a representar o Aston Villa. Ele tem 25 anos. Foi transferido por cerca de 60 milhões de euros. Eu fiquei surpreendido. Porquê? Porque eu recordo na altura que ele estava no Leverkusen. Jogava muito à bola. Um craque. Foi para o Aston Villa. Na época passada ele fez bastantes jogos. Fez 54 jogos. Marcou 10 golos. E fez 9 assistências. Tudo bem que esperava-se um pouco mais do Diaby. Pelo que ele fez no Leverkusen. Esperava-se mesmo que ele fosse um grande craque no Aston Villa. Também pelo valor que o Aston Villa gastou nele. Mas realmente ele estava a melhorar. Estava a se adaptar na Premier League. No entanto do nada ele é transferido para o Hal Itiad. E vai jogar na Arábia Saudita. Eu acho que é um desperdício ele sair da Europa. Saí da Premier League. Para jogar na Arábia Saudita. Tudo bem que é um clube que tem grandes jogadores. Como Benzema. Como Kanté. No entanto eu acho que ele dava para continuar. Ainda por cima só tem 25 anos. Ainda é muito novo. Mas enfim. A transferência foi efetuada. E o jogador então vai jogar no Hal Itiad. Assinou um contrato válido para as próximas 5 temporadas. Manchester City já iniciou contactos pelo guarda-redes Donnarumma. Para prevenir a saída de Ederson. O Ederson que está a ser cobiçado por alguns clubes da Arábia Saudita. Falou-se da possibilidade dele se transferir para o Al Nasser. No entanto a transferência não aconteceu. Não chegaram a acordo. E o Al Nasser acabou por contratar Bento. Eu falei aí no último vídeo sobre essa transferência. Mas há outros clubes como o Hal Itiad. Que está interessado no guarda-redes Ederson do Manchester City. E lá está o clube inglês. Então já está de olho aqui em Donnarumma do PSG. Caso então o Ederson saia. Donnarumma é um grande guarda-redes. Curioso é que ele ainda tem 25 anos. Já se fala dele há muitos anos. Porque lá está. Ele estreou-se na equipa principal do Milan com 17 anos. Com 17 anos ele já era titular. Portanto. Obviamente é normal que se fale dele há muito tempo. Ainda tem 25 anos. É um grande guarda-redes. Não se fala de uma proposta concreta. Ainda só há contactos. Seu valor de mercado é de 40 milhões. Portanto. Se a transferência acontecesse. Eu acho que era por volta desse valor. Acho que eles não iam oferecer muito mais. E seria uma transferência interessante. Eu acho que Donnarumma teria que evoluir um pouco o jogo de pés. Guardiola que é sempre um guarda-redes que saiba jogar com os pés. Que saiba meter bolas longas. Que saiba sair a jogar com as defesas. Portanto Donnarumma terá que melhorar um pouco nesse aspecto. Mas de resto é um grande guarda-redes. Dos melhores guarda-redes do mundo. Sem dúvida alguma. Arten Dovbic está perto de ser reforço do Atlético Madrid. Avançado de 27 anos. Que na época passada foi eleito o melhor marcador do campeonato espanhol. Brilhou ao serviço do Girona. O Girona que qualificou-se para a Liga dos Campeões. Ele marcou 24 golos em 39 jogos. Realmente números impressionantes. O Atlético Madrid que ficou sem o seu ponta-de-lança Morata. Que se transferiu para o Milan. Portanto eles querem contratar um ponta-de-lança. E lá está. Está muito perto de conseguirem a contratação de Dovbic. Um grande avançado internacional ucraniano. Fala-se que os colchonários vão pagar a cláusula de rescisão. Que é de 40 milhões de euros. Eu acho que é um valor que enquadra-se na qualidade do jogador. Ele já tem 27 anos. Já não é uma jovem promessa. Mas mesmo assim. Pelo que ele jogou na época passada. Merece esse investimento de 40 milhões de euros. Poderá ser um grande reforço para o Atlético Madrid. Um avançado goleador. Que com certeza irá marcar muitos golos na próxima temporada. O Benfica está interessado em um lateral direito marroquino. El Rouadi. Jogador que neste momento está a representar a sua seleção nos Jogos Olímpicos. Ele que tem somente 22 anos. Representa o Guiânque. Clube belga. E ele na época passada fez 4 assistências em 27 jogos pelo clube. Ele contra a Argentina nos Jogos Olímpicos. Jogou a titular. E é realmente uma jovem promessa com potencial. Tem somente 22 anos. O seu valor de mercado é de 4.5 milhões de euros. Ainda não se fala de uma proposta concreta do Benfica. Mas possivelmente se a equipa encarnada fizer uma proposta. Acho que vai rondar esses valores. 4.5 milhões. Acho que eles também não vão gastar muito mais. E ainda por cima é um jogador para ser suplente do Alexandre Ba. O Alexandre Ba tem a titularidade garantida. Mas é preciso ali de um jogador para fazer concorrência na posição de lateral direito. E este pode ser um jogador interessante. Leipzig está muito interessado na contratação de Francisco Conceição. O clube alemão que poderá ficar sem Dani Olmo. Internacional espanhol que jogou muito esta temporada na Alemanha. Também jogou muito no europeu a representar a seleção espanhola. Foi um dos melhores jogadores do europeu. E o Dani Olmo é o principal desequilibrador da equipa. E obviamente se o Leipzig ficar sem ele terá que encontrar um substituto. E pelos vistos Francisco Conceição foi o escolhido. Fala-se do Barcelona. Fala-se de Manchester City interessado em Dani Olmo. Portanto é muito provável que ele realmente saia neste mercado de transferências. O Leipzig está disposto a avançar com uma proposta de 26 milhões de euros. Mais 8 mediante objetivos. Ou seja, pode chegar ali aos 34 milhões. Neste momento ele tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O Leipzig não vai chegar perto dessa cláusula. Mesmo assim é uma proposta interessante. Francisco Conceição também poderá ganhar bastante com isto. Visto que ele vai ficar com 20% do valor da transferência. Eles chegaram a esse acordo no contrato. Imaginem só, desse valor 20% vai ser para o Francisco Conceição. Tem outros clubes também interessados no Internacional Português. Como por exemplo a Juventus. Tem-se falado bastante do clube italiano interessado em Francisco Conceição. Portanto vai haver ali uma boa competitividade pelo jogador. Mas lá está. Se o Leipzig ficar sem Dani Olmo. Acho que eles vão avançar com tudo para a contratação de Francisco Conceição. E acho que neste momento seria uma grande perda. Visto que na época passada Francisco Conceição foi um dos principais equilibradores. Fez vários golos, assistências. Foi um jogador muito importante. O Barcelona está interessado em Iauqueres do Sporting. Ponta de lança de 26 anos. Que também já começou a destruir nesta pré-época. Marcou 3 golos contra o Farense. Em só uma parte. Ele que teve lesionado durante um tempo. E voltou-o já a destruir. Ele que na época passada foi eleito o melhor marcador do campeonato. Foi campeão pelo Sporting. Campeão nacional. Fez realmente uma época inacreditável. Muitos clubes interessados no jogador. Já falei da Nápoles. Já falei do Arsenal. Muitos outros clubes. E agora apareceu também o Barcelona. O Barcelona quer reforçar a sua frente de ataque. Eles estão a analisar algumas propostas por Vitor Roque. O Alialau estava muito interessado no jogador. Mas pelos vistos acho que não vai acontecer a transferência. No entanto se realmente o Vitor Roque sair. Eles poderão contratar então aí um ponta de lança. E o Joqueiros obviamente que seria um grande reforço. Crack de 26 anos. Internacional sueco. Mas não seria fácil. Porquê? Porque ele tem uma clausa de rescisão de 100 milhões de euros. E o Federico Varandas não vai facilitar na sua venda. Vai pedir então esse valor da clausa de rescisão. O Barcelona ou consegue fazer umas negociações interessantes. Para não pagarem todo esse valor. Ou então vou ter mesmo que pagar os 100 milhões por ele. Eu acho a transferência difícil de acontecer. Eu acho realmente que o Joqueiros vai continuar no Sporting esta temporada. Pelo menos mais um ano. E se calhar assim no próximo mercado de transferências irá sair. Seria interessante vê-lo no Barcelona como é óbvio. Mas acho que neste momento a transferência não vai acontecer. E acho que ele vai continuar na equipa leonina. Eleni Kiana proveniente do Antuérpia. Jogador que na época passada destacou-se ao serviço do clube belga. Tendo apontado 14 golos em 50 jogos. Imaginem só um jogador de 17 anos já a custar 20 milhões de euros. O Mónaco tem muito costume de fazer isso. Contratar jovens promessas. Por valores aí a rondar os 20 milhões. E depois fazer grandes vendas. E lá está. Contratam este jogador de somente aceitá-nos um ponta de lança. E certeza que eles vão tentar aproveitar o máximo da sua qualidade. Para depois fazerem uma grande venda. Uma contratação interessante. Eu gosto desses reforços do Mónaco. E estou curioso para ver como é que ele se vai sair no campeonato francês. Já se falava há algum tempo deste jogador. Pelo que ele andava a fazer no Antuérpia. Porque ele andava a fazer no campeonato belga. E agora vamos ver como é que ele vai sair-se no Mónaco. Que lá está. É um clube que aproveita muito as jovens promessas. Rames Rodrigues foi oferecido ao Fóculo Porto. O colombiano pode estar de regresso aos azuis e brancos. E como eu gostava que isto acontecesse. Ele que fez uma grande Copa América. Chegou até à final com a seleção colombiana. Foi eleito o melhor jogador da competição. Fez 6 assistências. Bateu um recorde. O jogador com mais assistências numa só edição. Ele que estava a representar o São Paulo. No entanto rescindiu o contrato. Ou seja, poderá reforçar uma nova equipa. Sem terem que pagar nada. Se ele fosse para o Fóculo Porto seria a custo zero. Obviamente o seu contrato é o que pode dificultar esta transferência a acontecer. Porque o seu contrato é muito elevado. Ele que já jogou em clubes como o Real Madrid. Como a Mónaco. Como o Bayern. E também como o Everton. Grandes clubes da Europa. Antes desses clubes todos ele representou o Fóculo Porto. Onde teve 3 temporadas. E 3 temporadas de um grande nível. Foi aí onde ele começou-se a destacar mais. E lá está. Ele foi oferecido ao Fóculo Porto. Mas também foi oferecido a Lazio. E também a Real Betis. Foi oferecido a esses 3 clubes. Vamos ver para qual clube é que ele irá se transferir. Seria muito bom vê-lo no Fóculo Porto. Quero-te saber a vossa opinião aqui da possibilidade deste regresso. Acho um pouco complicado acontecer devido ao valor do seu salário. No entanto nada é impossível. E pode ser que o Fóculo Porto faça esse esforço financeiro. Apesar de ele ter 33 anos. Acho que ele ainda tem muito para dar. E se viu-se na Copa América. E acho que poderia muito bem espalhar novamente a sua magia. Aqui no campeonato português. Mais precisamente no Fóculo Porto. Foi então esse o vídeo. Rumores e transferências confirmadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem. Dixe o vosso like. Dixe o vosso feedback. É muito importante. Comentem a vossa opinião do que acharam relativamente ao vídeo e às transferências. Subscrevam o canal e ativisticações para serem avisados quando sair vídeo novo. Passem o link na descrição. No site da Betania. E façam lá as vossas apostas. E é isso família. Vemos então no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.